O que vocês querem ver? Sai! Aê, vou chegar aqui no sapatinho Você já tá ligado que eu sou Johnny, o seu caminho Eu fico até pensando como é, olha O patuto é metade nego drama, a outra metade é Pelé Eu fico até pensando que eu sou desse menor Eu vou mostrando como o quinto vai ficar na pior Eu fico olhando assim, pensando proceder Pra que que vem pro bagulho fluorescente, preto God aparecer Eu fico até falando, esse bagulho é foda Os caras vêm fazer rap, só que isso é rap, isso não é moda É um bagulho meio doido, Johnny que nem de brasa Não é porque você acha que faz que tu vai sair de casa Que você vai tentar fazer Vou te explicar como é que eu vou dizer, te matar no proceder Porque você tá ligado, eu tô falando Bermuda de futebol, sua blusa tá pescando Eu fico olhando assim, mandando um instrumental Blusa pescando e com os sapatinho de colegial Não, 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 é sério, se liga, eu tô falando Tu parece até o Cirilo, só com 19 anos Eu fico olhando pra China, vou pra roda porque eu não pego o marinho, Joaquina Eu fico até pensando, meu mano, cê tá ligado Tenta que eu vou te responder no improviso Satisfação geral, WJ, pau, 14, N na fava O presidente de Coelho Neto, nosso nosso feed Vem, 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 vem Eu te conheço, tu não é Johnny, um só caminho Pelo que eu saiba, tu é Johnny, invejancinho Eu tá ligado, vai tomar porrada Nessa flipada, sabe que eu chego nessa levada Quero aparecer sem estresse Tá com inveja porque o teu dente não aparece Porque tá aqui o céu da boca A rima é muito louca Na moral, tua rima que é escrota Na moral, meu mano, vem o cubo, né a prima Eu fico perguntando, mano, cadê a rima E vem de ficar rindo assim Tu sabe que eu tô chegando aqui no freestyle Tu é ruim, tu rase Não peguei Maria, Joaquina Mas até a professora Lena já entrou na lista E sabe, já tá sem promessa Sabe que eu tô fazendo aqui, meu mano, é sem estratégia E vira o boot, da agulha e vai ficar mamando até que na suíte O beat não virou, fica o cara O jota que levou, mamando, então não aguentou Se desesperou e perda de esperança Vê se não parece o Johnny, bota três e as crianças Eu vou te ver se eu tô caralho Não é ruim, trabalho Quando eu sou choro, vou cabular Na moral, meu mano, deixa eu te falar Pra parar, não precisa jogar a ancra É só jogar teu cano no mar Quer ir para tudo aqui no conteúdo E na moral, meu mano, tu sabe que eu não me ludo E vira o beat, meu mano, que tu é fraco Chega e me destaco Dame que não passa de um palhaço Recalcado, mano Improvisado Agora eu falo de onde tem que ser condenado Eu não sei, tu é fraco pra mim E na moral, meu mano, sabe que meu beat não é ruim Vê se eu tô na imã, cara Vê, meu mano, eu chego aqui no proceder Posso ser que ele já ganhou bem mais que você Aqui, o povo é mais bonito Tá ligado, sabe meu parceiro que eu sou Esquisito, não vou ou não Mas a vida continua Ele, meu mano, tem a moral da rua E você não tem, você não é adorado Papo reto com o mano Tu na venda, eu vou roubar Direto de resposta, Johnny MC Vai ver, ele se inspira, né Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele O planeta tem que ser encomendado, cê tá de sacanagem Eu quero história Eu vou encomendar até o boné Mas eu vou te mostrar como é que eu chego e te mato na fé Vai vendo como eu chego no freestyle que eu sou verdadeiro Você usa o boné pra esconder sapinha de cabelo Eu fico até olhando Eu vou tomar um esclé Seu cabelo parece sapinha depois de uma semana no sol Não bagulho bem sério Se liga, meu mano Você falou um monte de parada quando chegou improvisando Eu vou puxar aqui, aqui na fé É mais difícil mesmo até ganhar do MC Pelé Porque se liga, mano Na improvisada Pega um novo drama Pensa o grande caderninho de decorada Eu fico até olhando e pensando como é que é Vai vendo o gol no freestyle sem voltar de ré Vai vendo como eu honro o meu trabalho Se eu tenho muito tempo, como é que meu dente não aparece? Ele aparece pra caralho Eu falo no mensário Eu tenho até argumento Meu dente aparece muito mais do que seu talento Só pra você mesmo como é que eu fico falando Meu sorriso tá brilhando Brilhou pra caralho Barulho pra bateria Barulho é doido Barulho e mão pra cima Quem gostou mais da rima do meu mano, JW WG Barulho para Johnny Conferência bonitinha WJ Johnny Johnny Hele Teu de classificado para o próximo stage.